Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços e com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas de como iniciar o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fiquem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidor em pauta arroba tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp cinquenta e um nove oito cinco nove quatro meia sete sete três. E hoje aqui o assunto é sobre direito de família e sucessões, sempre também recebemos muitas perguntas e quem está aqui hoje para responder esses questionamentos dos nossos telespectadores é o doutor Pedro Vertos, seja muito bem-vindo. Obrigado João. Grande especialista no tema aí. A gente está sempre se aperfeiçoando para conseguir atender aos nossos telespectadores. Bom, então de início dá uma pergunta de um telespectador anônimo. Estou mais de oitenta anos e tive dois relacionamentos por muitos anos, sem morarmos juntos. A primeira companheira, já falecida, eu tinha dois filhos do primeiro casamento, que considero como filhos adotivos. Ela tinha dois filhos de um casamento anterior e que ele considera como filhos adotivos, pois sempre estive presente na vida dos meninos. Hoje eles têm mais de cinquenta anos. Do segundo relacionamento tive uma filha biológica que está com quarenta e cinco anos. A pessoa do segundo do relacionamento está viva, mas nunca moramos juntos. Pergunto, os filhos adotivos têm direito à herança? A companheira que está viva tem direito à herança? Caso tenha qual o percentual de rateio entre eles e a filha biológica? Muito bem, vamos começar da primeira indagação dele. Os enteados, filhos da primeira companheira, como é que ele os chamou? Filhos adotivos ou não, não interessa. A lei não distingue filhos adotivos de filhos biológicos. Então, considerando que ele os tem como filhos, e isso é inegável, inclusive ele submeteu, ele fez esta afirmação num programa de televisão, eles, como filhos, serão considerados para fins de herança e terão os mesmos direitos sucessórios que os filhos biológicos. Então, ele tem uma companheira que ainda está viva. A outra, eu não lembro se é falecida ou se é separada, enfim, de qualquer forma, ela não tem a participação na herança. Teria participação nos bens comuns adquiridos pelos dois, que seriam de titularidade dela originalmente. Agora, com relação a esta companheira, sempre que se pensa numa sucessão, tem que primeiro separar a natureza dos bens. Aqueles bens particulares, anteriores à relação, ou adquiridos sob um regime da separação de bens, e aqueles bens adquiridos conjuntamente. Então, se o regime é o da comunhão parcial, e me parece ser uma relação não documentada, ela, primeiro, tem que separar o que os dois adquiriram conjuntamente. 50% é dela, por aquisição própria, por propriedade. E o restante é o que será dividido, que é a parte dele, é o que será a herança dos herdeiros. Dos três. E ela entra como herdeira nos bens dele, nos bens particulares, caso ela não tenha ameação. Caso todos os bens sejam dele, todos os bens sejam particulares, ela entra como herdeira juntamente com os filhos. Agora, na proporção dos bens, nos 50% dos bens que foram adquiridos conjuntamente, ela tem a participação. Então, ela pode, ao mesmo tempo, ser meheira e ser herdeira. Mas o questionamento é com relação aos filhos. Os filhos vão herdar da mesma forma, e esta companheira herdará conjuntamente com eles. Então, ele pergunta percentuais. No que são bens apenas dele, ela vai herdar um quarto, 25%. Cada filho vai herdar mais os outros três terços, né? 75%, 25% para cada um. Agora, nos bens que eles adquiriram conjuntamente, metade vai para ela. E a outra metade, como ela já é proprietária da metade, é dividida apenas pelos filhos. Então, nesse caso, fica 16,66% para cada um e 50% dela. Nesse caso aqui, aparentemente, ele não fez uma adoção dos filhos, mas os criou como se filhos os fossem. Numa situação dessa, os filhos têm que ter um caso com a juntar documentos, provas de que o pai os tinha com os filhos. Na verdade, ele pode fazer o reconhecimento, se a intenção dele é trazê-los, é constituí-los enquanto herdeiros, pode fazer o reconhecimento, inclusive por testamento. Ele pode, em um testamento, declarar a socioafetividade. Os filhos podem entrar com uma ação de reconhecimento de socioafetividade, inclusive pós-mortem, após a morte. Aí sim, vai ser apresentada toda essa documentação e o nosso direito contemporâneo, atual, ampara a socioafetividade como uma causa que cria o estado de filiação. Então, nesse caso, que o nosso telespectador, com mais de 30 anos, ele podia fazer um testamento, então seria mais fácil? Ele pode fazer um testamento. Bom, para fazer um testamento é simples, vai no cartório, com duas testemunhas e... Pode ser feito também com um testamento particular, com auxílio de advogado, mas existe o testamento de tabelionato, que é o mais acessível e o mais barato também, de fazer em torno de 500 reais os custos. Bom, temos agora uma pergunta de uma telespectadora anônima. João Custódio Machadinho, parabéns pelo brilhante programa de utilidade pública. Muito obrigado, telespectadora anônima. Solicito esclarecimento sobre o seguinte questão. Minha família está vivenciando um processo de inventário. Meu pai, falecido, teve dois relacionamentos conjugais e o spoiler é constituído de dois imóveis. O imóvel em Cachorinha, de um relacionamento com dois filhos, e o imóvel em São Leopoldo, do segundo relacionamento com um filho. A minha dúvida, minha mãe tem direito a vender um apartamento localizado em Tramandaí, que está registrado apenas no nome dela e não consta no inventário? É viável essa venda? Vai depender do regime de bens. Se o regime for da comunhão parcial, ele adquiriu esse bem conjuntamente. Então, esse bem é dos dois, ainda que esteja apenas no nome dela. Agora, se é um bem apenas dela realmente, pelo regime da separação de bens, ou um bem anterior, esse bem não precisa ser inventariado, aí ela pode vender. Acontece que, sendo um bem comum, sempre falta algum elemento para a gente responder apropriadamente, mas a gente consegue trabalhar com as duas situações. Sendo um bem comum, esse bem vai ter que ser trazido ao inventário e vai ter que ser pedido a autorização judicial para a venda desse bem. Então, tem que ser um inventário judicial. Quando há a intenção de vender bens e não há concordância de todos na realização do inventário extrajudicial, que é mais rápido, tem que ser encaminhado o inventário judicial e ser requerida a venda. Enquanto tem uma discussão, é herder, não é herder, o bem é só dela, o bem é dele, o valor fica depositado, até a finalização do inventário, o valor fica depositado no processo. Então, primeira pergunta, qual é o regime de bens? Comunhão parcial, o bem é dele também. Muito bem. Temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima, que ela mandou uma pergunta bem longa, que eu já passei de forma antecipada para o doutor Pedro, mas vou ler o iniciozinho da pergunta até para ela identificar a pergunta dela. Ela falou o seguinte, sou divorciada desde 2006. Anterior ao divórcio, meu ex-marido já tinha se reunido com outra mulher, que se impõe a ele em prejuízo dos meus filhos. Tínhamos um apartamento em comum, que foi vendido, combinamos que o dinheiro da venda seria partilhado para os filhos, precisando garantir uma situação confortável no futuro deles. Dei na venda do imóvel, foi colocado um outro imóvel no negócio, em dação e uma parte em dinheiro. Ela segue assim com uma história que eu já passei para o doutor Pedro. Doutor Pedro, então por favor. É uma situação com muitos detalhes e muito extensa. Primeiro que seria até inviável nós respondermos no programa, mas ela tem muitos detalhes que demandaria inclusive eu devolver a ela uma série de questionamentos. Então fica até irresponsável da minha parte tecer qualquer comentário e possivelmente ser recebido como uma orientação equivocada. Então nós vamos precisar de uma pergunta um pouco mais objetiva ou eu orientaria que ela buscasse um auxílio de um profissional que possa analisar esse caso com ela. Bom, muito bem. Vamos para a pergunta número 4, que é da senhora Silvia. O que é da senhora Silvia? Pode, pode sim. Todo o valor ou bem doado ao filho adiantado ou emprestado, ele pode ser considerado adiantamento de herança. Muitas vezes são feitos empréstimos para não configurar a doação e o filho acaba não pagando de volta. Então isso são questões de prova, assim como a questão da obtenção de um empréstimo e o valor ter sido alcançado a um dos filhos também. É importante que isso esteja documentado de alguma forma. Que converse com a mãe, que a mãe ela documente, que ela insira no imposto de renda que doou esse valor ou que todos os extratos sejam guardados. Porque essa é a única forma de comprovar. O meu irmão recebeu este valor aqui enquanto minha mãe estava viva. Eu quero que isso seja descontado da herança dele. É um direito legítimo, mas tem que ser demonstrado. Se ele não vier espontaneamente querendo fazer essa compensação, tem que ser demonstrado. O imposto de renda é uma boa... O imposto de renda é uma... Diga lançado como um empréstimo. Exatamente. Como um empréstimo, se não for comprovada a devolução, configura uma doação. Então vamos imaginar que eu empresto R$ 100 mil para um filho, declaro como empréstimo e eu faleço e esse R$ 100 mil não foi pago. Configura uma doação para esse meu filho. Que vai ter que informar esse valor no inventário para abatimento. A não ser que em testamento eu refira que esse valor não precisa ser compensado, que não vá sair da parte legítima. Que vá sair daquela parte que eu sempre dou o exemplo, que eu posso dar para a Santa Casa. Aquela parte que o titular do patrimônio pode dar para quem quiser. Essa questão de sucessões é uma questão muito delicada para nós latinos, de uma maneira geral, que a gente nunca gosta de falar isso em vida, mas depois, quando a matriarca e o patriarca falecem, isso não ficou claro, não ficou registrado, gera uma série de dúvidas depois, uma série de problemas. Gera, gera uma série de dúvidas. Então tá pessoal, está passando voando, mas temos que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fiquem com a gente. Bom, eu falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, mande a sua pergunta para o nosso e-mail, consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões com o doutor Pedro Verde, grande especialista no tema, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a nossa primeira pergunta é da telespectadora Luísa. Vamos lá, do final para o início. Se ela recebe pensão dele, tem um dever alimentar por parte dele com ela, constituído, essa pensão será, sim, dividida com a atual companheira. Agora, com relação aos bens, ele é herdeiro nos bens, ele será herdeiro nos bens adquiridos com ela na parte que é dele. Se eles tiverem adquiridos bens conjuntamente, eles têm que encaminhar essa partilha e separar a parte de cada um e vender esses bens ou um adquirir do outro para efetivamente fazer essa partilha. Caso ele falecendo sem a realização dessa partilha, todos os bens vão ser trazidos ao inventário e ela vai ter que demonstrar. Esses aqui nós adquirimos conjuntamente para ela salvaguardar os 50% dela. Agora, nos outros 50% que são dele, titularidade originária dele, a nova companheira será herdeira, sim. É importante regularizar isso em vida, preferencialmente, para não dar problema depois. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Minha mãe tem uma conta poupança em conjunto comigo. No caso de falecimento dela, como fica? Esse dinheiro vai para o inventário? A conta conjunta presume-se das duas pessoas de titularidade, primeira e segunda titularidade. Então, essa conta irá para o inventário, inclusive, consto-CPF da mãe, é muito importante com relação a contas. Existem contas em que filhos ou pais estão como cotitulares por segurança. Se acontece alguma coisa, eu preciso que alguém movimente dinheiro. Existem contas em que, muitas vezes, os filhos utilizam os valores para auxiliar os pais já em uma fase mais antecipada, de mais idade. Muito importante que, sendo estes casos, ou apenas de segurança, é o extrato que vai demonstrar de quem são efetivamente os valores. Então, se eu tenho uma conta que a minha mãe é cotitular, mas ela não movimenta, vai ser demonstrado. Essa conta é apenas do Pedro, ela tem que ser inventariada integralmente. Agora, se é uma conta que nós dois movimentamos, com dinheiros de ambos, imaginamos que a aposentadoria da minha mãe entra nessa conta, isso é questão de prova. Pode, inclusive, ter que ser feita perícia, para diferenciar e separar o que é valor de um ou de outro. Então, quando há uma conta, é recomendado, em primeiro lugar, que não haja conta conjunta com grandes movimentações dos dois. Vai haver muita mistura de valores e vai demandar prova em um processo muito mais caro. Se a intenção é, por segurança, um auxiliar outro, ou pagamentos de despesas de um ou de outro, por questão de organização, utilizem a conta apenas para isso, porque a prova depois fica muito mais fácil. Paguei energia elétrica, paguei a CEA, paguei condomínio, paguei financiamento, paguei aluguel, vai estar ali no extrato, juntos com os comprovantes. Não, a conta é só de um. Muito bem. Agora, a pergunta da telespectadora Kátia. Não quero que meu filho receba a pensão do pai. Posso renunciar à pensão? É possível reverter essa decisão mais tarde, doutor Pedro? Não pode renunciar, primeiramente. O direito ao recebimento da pensão é do filho. Isso tem que se ter muito em conta. Este filho pode se magoar lá na frente, ao saber que a mãe renunciou um direito que é dele, um valor que pode amparar, mesmo que a mãe tenha condições, mas um valor que pode amparar o futuro, qualquer qualificação profissional que ele queira fazer, morar fora, fazer um curso fora. Então, é um direito do filho. Não pode ser renunciado. Ele é irrenunciável. E ele é irreversível. Se houver essa renúncia, se houvesse essa renúncia, que não pode, mas só para responder a nossa telespectadora, seria irreversível. Acontece, filhos já mais velhos, a partir dos 18 anos, que podem, enfim, responder, podem ir a juízo e manifestar sua vontade. Sim, renunciar, mas é uma exoneração. Dispensam o pai do pagamento. Daí é diferente. Mas a mãe renunciar para o filho não pode. É, abre a conta, uma conta ali de poupança, aplicação, e deixa o dinheiro parado só para ir lá no futuro se vier a usar. Isso. Muitas vezes é uma questão até de orgulho. Não quero o auxílio do pai. Mas é um direito do filho. E a relação desse filho para com o pai, ela é eterna. Ela não vai se extinguir. Então, o direito aos alimentos é dele. Bom, agora tem uma pergunta de um telespectador anônimo. Vamos lá. Primeiro lugar, faça um testamento para destinar aquele 50% que todos nós podemos destinar para quem a gente quiser. Faça um testamento destinando esse 50% para quem for da escolha da nossa telespectadora. Aí já diminui para 50% dos bens o que vai ser recebido pelos herdeiros necessários. No caso, ela refere que tem um pai que abandonou. A deserdação no nosso direito, ela ocorre em situações muito específicas, como o cometimento de um crime contra a vida, um atentado contra a vida, ou uma injúria, uma calúnia, algo que seja comprovado. Agora, o direito está evoluindo. Assim como a reafiliação sócio-afetiva que nós referimos no caso anterior, ela existe hoje e, por declaração, coloca filhos adotivos ou enteados enquanto filhos legítimos, em razão desse princípio aí da afetividade, tem se levado ao judiciário, o judiciário, a doutrina, os pensadores do direito, tem alterado, tem entendido que o abandono material e afetivo deve ser considerado uma causa de deserdação. O que é importante para a deserdação? Ela tem que ter o herdeiro necessário, porque os outros todos podem ser afastados por testamento, tem que ter um testamento válido, em que a parte declare qual é o motivo da deserdação, e aí a gente já barra num problema, porque hoje eles são relacionados em lei, então a questão de abandono afetivo material ainda não entra nos casos de deserdação, e tem que ter essa justa causa, um justo motivo, que hoje, caso de abandono afetivo, abandono material, inclui apenas abandono de pessoas com deficiência física ou mental. Ainda não prevê o abandono de uma pessoa que não está numa dessas situações, mas pode encaminhar esse testamento, pode encaminhar esse testamento particular, confeccionado com um auxílio profissional, para declarar um motivo que gostaria que fosse deserdado. Esse pai vai ter que ingressar em juízo depois para contestar essa deserdação. Muito bem. Temos agora a pergunta da telespectadora Salete. Tem a guarda compartilhada do meu filho. Acontece que o meu ex simplesmente não ajuda a tomar decisões sobre assuntos relacionados à criança. Sempre quero conversar sobre algum assunto, sobre o meu filho, nosso filho, e ele diz que não tem tempo. Só que quando eu tomo uma decisão que não quis tomar parte, ele questiona, diz que não é bem assim. O que eu devo fazer? A criança está sendo prejudicada por essa situação, doutor Pedro. Muito bem. A guarda, ela é em regra compartilhada. Os dois decidem as questões mais importantes da vida desse filho. Onde vai estudar, quando vai começar a fazer uma língua, que esporte vai fazer, vai fazer tratamento psicoterapico ou não. A mãe está dizendo que o pai se furta de auxiliá-la nas decisões e quando ela as toma, ele vem causando embaraços. Então, ela pode entrar com uma ação judicial comprovando isso e pedir, solicitar a guarda unilateral. Em razão das dificuldades que o pai tem criado após as decisões tomadas por ela e incomodar, incomodá-la, ele incomodá-la das decisões por ela tomadas. Doutor Pedro, minutinhos finais. Telespectador anônimo. Tenho uma companheira há cinco anos e adquirimos dois imóveis que estão no nome dela. Não temos filhos juntos. Caso ela venha a falecer, eu serei o herdeiro dela, a minha companheira ainda tem mãe viva. Será juntamente com a mãe. Ele tem a ameação, que é a metade do que foi adquirido conjuntamente no regime da comunhão parcial, e ele herda nos bens particulares juntamente com a mãe. Então, doutor Pedro, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.